O Brasil tem quase 500 novas mortes pelo coronavírus em 24 horas e supera o total de óbitos na China. O vírus já infectou quase 72 mil brasileiros. 5.017 morreram e 32 mil estão curados. A Vigilância Sanitária autoriza testes rápidos em farmácias para detectar o vírus. Ocupação de UTIs ultrapassa 80% na Grande São Paulo. USP desenvolve respirador artificial que pode ser fabricado em duas horas. Médicos britânicos investigam possível relação de síndrome inflamatória infantil com a Covid-19. 800 mil brasileiros pediram o seguro-desemprego depois da crise do novo coronavírus. Ministro Celso de Mello autoriza inquéritos sobre acusações de Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro. A Polícia Federal tem até 60 dias para intimar Sérgio Moro a prestar depoimento. Ex-advogado-geral da União, André Mendonça, é o novo ministro da Justiça. Diretor da Agência Brasileira de Inteligência é escolhido para a direção-geral da Polícia Federal. Donald Trump sugere ao governador da Flórida restringir voos do Brasil por causa do avanço do vírus. França e Espanha detalham plano para a saída gradual do isolamento. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil superou a China e já tem 5.017 mortos por Covid-19. O Brasil registrou a maior alta nas mortes em 24 horas. Os casos chegaram a quase 72 mil. A cidade de São Paulo também teve o maior aumento de mortes em 24 horas. Foram 224 vítimas. Na região metropolitana, 81% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados. O entra e sai de pessoas... No Rio de Janeiro, mais de 300 pessoas com sintomas da Covid-19 aguardam transferência para leitos de UTI. Hoje, um homem de 63 anos morreu dentro de uma unidade de pronto-atendimento. Ele não aguentou a espera por uma vaga de terapia intensiva. O estado dele é grave, assim, ele está em dieta zero. É extremamente importante ser colocado, tá? A Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro disse que o idoso, citado na reportagem, foi preparado para transferência, mas faleceu antes. Você vai ver em instantes, cartórios registram aumento de mais de mil por cento no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Discussão por causa do uso de máscara termina em morte na Grande Curitiba. O SBT Brasil volta já já. Cuidados com a casa. Redecore e organize a casa. Aproveite o tempo para aqueles pequenos consertos que ficaram para depois. Mantenha os cômodos sempre limpos, principalmente a cozinha. Para desafogar os hospitais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje a realização de testes rápidos para o novo coronavírus em farmácias e drogarias de todo o país. Mas apenas os farmacêuticos poderão realizar os exames e só depois que a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária for publicada no Diário Oficial da União. Os cartórios e registro civil registraram um aumento de mais de mil por cento no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave desde a primeira morte por Covid-19, no dia 16 de maio. Um respirador criado por engenheiros da Universidade de São Paulo foi aprovado em testes com humanos e agora será enviado para a Agência Nacional da Vigilância Sanitária. O equipamento é fabricado em até duas horas e pode suprir a necessidade dos hospitais brasileiros durante a pandemia de Covid-19. Para o leigo, apenas uma junção de acrílicos do país. Em março, o índice que mede a evolução da produção da indústria brasileira teve a maior queda desde que foi criado em 2010. Reflexo da crise do novo coronavírus, com as restrições ao comércio e o isolamento dos consumidores. Depois de 20 dias em casa, mais de 800 mil trabalhadores entraram com o pedido de seguro-desemprego entre o início de março e o fim da primeira quinzena de abril, segundo dados do Ministério da Economia. Esse número é menor do que no mesmo período do ano passado. Só que outras 150 mil pessoas ainda nem conseguiram pedir o benefício. Demitido no começo do mês, depois de um ano e dez meses de trabalho... ...do emprego e a renda. Uma portaria publicada hoje autoriza a contratação temporária de aposentados e militares para trabalhar no INSS. Mais de oito mil vagas devem ser abertas nos próximos seis meses para ajudar a reduzir a fila de benefícios que aguardam análise. A portaria dispensa concurso público. Os critérios de seleção ainda serão divulgadas pelo INSS. Uma briga por causa do uso de máscara terminou em morte em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para interromper o julgamento virtual do caso do Triplex de Guarujá, no Superior Tribunal de Justiça. Fachin aceitou a alegação de que a inclusão do caso na pauta de julgamentos não respeitou o prazo de comunicação legal de cinco dias para manifestação da defesa. A sessão virtual começou no dia 22 e seria concluída hoje. Agora vamos para as notícias internacionais. O aumento do número de casos de Covid-19 foi um dos temas da reunião entre o presidente americano Donald Trump e o governador da Flórida. Durante o encontro, Trump chegou a levantar a possibilidade de suspensão de voos entre o Brasil e os Estados Unidos. Lado a lado, Donald Trump e o governador do quarto... ...para médicos, enfermeiros e socorristas de ambulâncias. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou hoje que vai aceitar que filmes exibidos apenas pela internet durante a pandemia de coronavírus concorram ao Oscar 2021. Essa decisão derruba uma das principais regras da premiação, que exigia que as produções fossem exibidas por pelo menos sete dias em salas de cinema. E no mundo todo, já são 217 mil mortes provocadas pela Covid-19. O número de recuperados ultrapassa os 950 mil. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra... No combate ao novo coronavírus, grandes empresas passaram a ajudar quem mais precisa. De cestas básicas a caronas. Os gestos de solidariedade estão fazendo a diferença neste momento. Sacolas com alimentos chegam para quem faz parte do grupo de risco. E também para famílias que têm casos confirmados... A gente vai tornar esse mundo melhor. E veja daqui a pouco, por causa da alta demanda, Manaus começa a sepultar vítimas da Covid-19 à noite. Reino Unido investiga possível relação entre a Covid-19 e uma síndrome inflamatória que atinge crianças. O SBT Brasil volta já, já. Como se distrair na quarentena? Que tal escolher algum curso online para fazer? Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus do mundo todo. O ministro da Saúde falou há pouco que o Brasil vive um agravamento da situação em relação ao crescente número de mortos pelo novo coronavírus. Em uma breve entrevista, Nelson Teich citou a cidade de Manaus, entre as que mais enfrentam dificuldades. São tantos corpos que a capital do Amazonas começou a realizar enterros à noite. Elevando para 351 o total de mortes. O governo do Amazonas disse que os corpos estão sendo retirados assim que ficam prontos para a remoção. E informou que não há peças disponíveis para o conserto dos respiradores. O governo disse ainda que a sala de nefrologia não está desativada. Que realiza apenas hemodiálise de urgência. E que aguarda credenciamento do Ministério da Saúde para oferecer mais vagas aos pacientes renais. O advogado-geral da União, André Mendonça, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Justiça, substituído então o ex-juiz Sérgio Moro. O diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, foi escolhido para assumir a direção-geral da Polícia Federal. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito para investigar as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido de abertura de inquérito é da Procuradoria-Geral da República. As acusações foram feitas por Moro na sexta-feira passada, quando ele anunciou que deixaria o cargo. Ao sair da residência oficial... O governo federal prorrogou por mais 30 dias a restrição da entrada de estrangeiros no Brasil por via aérea como medida de prevenção à Covid-19. Está liberada a entrada de imigrantes com residência, ou que seja cônjuge, pai, mãe ou filho de brasileiro, profissionais de organismos internacionais em missão e funcionários estrangeiros com permissão do governo federal. Na Europa, França e Espanha divulgaram hoje os detalhes dos planos de ação para a saída gradual do confinamento. No Reino Unido, os profissionais de saúde que morreram durante a pandemia foram homenageados. Homenageados da Europa, o pior ainda está por vir. Aqui no Brasil, padeiros experientes e premiados internacionalmente resolveram unir esforços para ajudar quem está na linha de frente do combate ao novo coronavírus. A doação de 6 mil pães por dia garante o café da manhã e o lanche da tarde de muitos médicos e pacientes. É uma fornada seguida da outra. E eles merecem. Parabéns pela iniciativa. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultores e consultores, a GQT acaba de fazer uma grande parceria com o Next. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil.